Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil. Capital do país se prepara para receber chefes de Estado na cúpula do Mercosul, que reúne Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. 30 milhões de famílias passaram a ter acesso a serviços e programas sociais do governo federal em 10 anos. E ainda termina amanhã prazo para matrículas na segunda chamada do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às 7 da noite. Até lá!